E aí pessoas, beleza? Tudo bem? Flame aqui trazendo pra vocês mais itens gratuitos que vocês podem pegar agora aqui no Roblox. Antes disso, eu só peço pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem aí no canal e deixarem um comentário bacana aí embaixo, beleza? Então, bora pros itens. Esse chapéu pirata aqui, rapaziada, ele tem 1.700 ainda em estoque aí pra vocês pegarem e você pega nesse mapa aqui que é o Não Se Mova. E aqui no mapa, como eu já disse pra vocês, tá? Você vai ganhando ponto conforme você fica parado aqui. E mesmo que os outros se movam aqui pelo mapa, você continua ganhando pontos aqui. Após você acumular os pontos, você vem aqui nessa opção amarela aqui em cima, tá? Clica sobre ela, você vê no chapéu aqui, que é esse aqui, que é muito bonito por sinal, e você troca os seus pontos aqui. Você precisa de 175 mil pontos pra você pegar esse chapéu, tá? E também esse aqui, né, que é o chapéu do pirata, beleza? São esses dois chapéus aqui, eu esqueci de mostrar esse outro aqui, mas são esses dois chapéus que você pega aqui nesse mapa, beleza? Eu esqueci de mostrar esse aqui, esse aqui provavelmente, os dois provavelmente estão na thumbnail aí, vocês devem estar vendo eles, beleza? Tem outros itens que vocês podem pegar, como esse chifre aqui, esse aqui eu já trouxe já, alguns desses itens aqui eu já trouxe aqui no canal, mas vocês também ainda tem tempo de pegar, tá? Esse aqui é outro jogo que vocês podem acumular pontos. Se o tempo acabar, vocês conseguem ganhar 20 mil pontos aí. O próximo item é essas asas de fogo aqui, muito bonito, tá? Elas tem mil de estoque e até agora saiu apenas sete, tá? Você pega nesse mapa aqui, tá? É um mapa aí muito irado, muito massa, tá, mano? E esse aqui é um item que ele é razoavelmente fácil de pegar. Eu vou entrar lá e vou mostrar pra vocês o que vocês têm que pegar. Aqui dentro do mapa, tá? Você clica aqui em Frio GC, você tem que jogar o jogo por 12 horas aqui, tá? Tem que achar 20 eggs, né? Na verdade, aqui pelo mapa, acredito que você tem que procurar isso aqui pelo mapa, tá? Jogar por 5 dias, tá? O meu, inclusive, tá 40%, só que eu entrei duas vezes. Basicamente, você só tem que entrar no jogo aqui e ele vai meio que calculando aqui, tá? Tem que dar like e se juntar ao grupo do jogo, tá? O grupo é o grupo do criador do jogo, tá? Eu já mostro pra vocês qual é esse grupo. Então, é basicamente isso que vocês têm que fazer. E o grupo que vocês têm que se juntar é esse grupo aqui, tá? Tá abaixo do nome, tá? É só clicar aqui nele e se juntar ao grupo. O próximo item é esse chapéu rosa aqui. Eu, inclusive, já trouxe um vídeo sobre uma edição parecida com essa aqui. Mas, no caso, eles trouxeram, né? Mais estoque aqui. Nesse caso, agora tem 1.399 em estoque ainda. Dá pra vocês pegarem, beleza? Mas eu vou entrar lá no mapa, que é esse mapa aqui. Inclusive, cheinho, né? X-Clanar. Tá aí, vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer. E entrando aqui no mapa, esse aqui é o lobby, né? Quando você entra no jogo, você vai vir nessa direção aqui, tá? Nessa escada, nessa ponte, quer dizer, na verdade, escada. Você vai vir aqui nessa ponte. Você vai cruzar essa outra ponte aqui. Se você quiser, você pode atravessar pelo mar aqui. Mas eu vou atravessar a ponte aqui. Beleza? Você vai vir nesse NPC aqui, ó. Tá? Esse NPC aqui, que tá com o chapéu. Vai clicar sobre ele aqui e vai dar um next aqui, beleza? E aí ele vai te dar uma missão aqui, que você tem que procurar alguns tesouros, tá? Daqui a 20 horas, eles vão repor o estoque aí, né? Parece que eles estão colocando 700 por dia, tá? Então, quando você vir aqui, você tem que olhar aqui, ó, se tem estoque faltando. Se não tiver estoque, você vai ter que esperar o próximo dia. Vocês estão vendo aqui embaixo que eu tenho 1400 diamantes, tá? Quando você completa essa quest que ele te manda aqui, você ganha 100 diamantes aqui, tá? E é muito simples de fazer essa quest. Você tem que encontrar essas caixas aqui pelo mapa, tá? Aqui no meio sempre tem um, tá? Aqui pra direita tem dois, na sua grande maioria, né? Inclusive, eu já tô vendo um aqui. É muito simples, é só você ir pelas ilhas, tem um aqui, tá? E eu acho que tem um outro ali, ó. Ó, já tem outro ali. Beleza? Então, se vocês irem fazer sempre esse movimento aqui, vocês já podem, né, conseguir aí esses pontos. Vão acumulando os pontos, porque daqui a 20 horas, significa que, sei lá, daqui a... Sei lá, 10 da manhã, 1 hora da manhã, 1 hora da tarde, na verdade. Eu acho que é a hora que eles repõem aqui, tá? Nessa direção também tem, tá? Eu não vou fazer aqui, não vou mostrar pra vocês onde tá todas as posições aqui. O que vai ser um pouco demorado. Mas aqui em cima tem, nesse lugar aqui tem. Quando você vai nessa pista aqui, você vai parar em outro... Uma outra ilha, inclusive eu vou lá, porque essa aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Você vai parar nessa ilha aqui, ó. E nessa ilha, às vezes tem um, às vezes tem dois. Beleza? Vou aqui nela. Eu disse que eu não ia mostrar, mas eu vou logo mostrar aqui, ó. Aqui tem um, beleza? Aqui tem um. E você, às vezes, dá a volta aqui, é bem pequenininha, tá? Aí você entra nesse portal aqui e você vai parar lá no lobby aqui, tá? Aqui pra cima também tem, tá? É só eu vir aqui nessa escada aqui, pular ali nas nuvenzinhas. E aqui pra cima tem. E pra cá, pra baixo, também tem. Beleza? Então é muito simples aí. Ainda tem chance de vocês pegarem. Junta os oito. Vai juntando os diamantes. Eu, inclusive, tenho 1400 aqui. Eu já tenho esse item. Beleza? Então, boa sorte aí pra vocês. Vamos pro próximo item. O próximo item é essa coroa aqui. Tá preta com umas pedras vermelhas sobre ela, tá? Tem 2400. E você pega nesse mapa aqui, que é o Não Caia. E entrando aqui no mapa, tá, rapaziada? Ele é muito parecido com aqueles outros jogos. Você tem que ficar um tempo aqui, tá? E se você ficar parado, você vai acumulando ponto. Beleza? Aqui, no meu caso, eu tô acumulando ponto mesmo, sem fazer nada aqui. Beleza? E quando você clica aqui na opção UGC, o custo da coroa é 100k de pontos. Beleza? Se você ficar uns 30 minutos, você também ganha um bônus de 20k de pontos aqui, tá? Então, ele é muito simples, tá? Tem uma... Se o pessoal se mover aqui, não tem problema. Mas se eles caírem, tá? Do OB aqui. Tem meio que um mini OB aqui. Se eles caírem do OB, você perde. Beleza? Então, é basicamente isso. É só ficar parado. Esse aqui é até de boa de conseguir. Então, boa sorte aí pra vocês. Vamos pro próximo item. E o próximo item é um item do catálogo, tá? É o Pumpskin Cat. Eu não sei por quanto tempo esse item vai estar gratuito. Inclusive, eu vou garantir o meu aqui. Beleza? Eu vou deixar o link desse item aí no comentário fixado, assim como os outros. Também saiu essa mão aqui, tá? Que ela é colorida, tá? Eu não sei por quanto tempo. Também vai ficar gratuita aí. Eu também vou deixar o link dela aí no comentário fixado. Pode ser que ela não esteja mais gratuita quando você for pegar. Beleza? O próximo item são várias cabeças coloridas que vocês podem pegar. Não tô nem mostrando todas aqui. Beleza? Mas é esse item aqui, tá? Esse aqui também é azul. Beleza? Esse aqui é roxo, tá? E tem outras cores que vocês podem pegar. Eu não sei se ele tem um bundle completo aqui, né? Mas tinha mais de 15, na verdade, ali, que vocês conseguiam pegar. Beleza? Inclusive, tá lá no catálogo. Qualquer coisa eu deixo o bundle aqui, ó. Tem outras cores aqui, ó. Tem azul, azul, rosa. Tem amarelo, amarelo. Algumas até se repetem. Tá? Então, tem bastante desse item que vocês podem pegar se vocês quiserem pegar essas cabeças coloridas, tá? Também tem esse aqui, né? Muito legal. Preta com roxo por dentro, tá? Muito legal. Vou até pegar essa aqui. Eu gostei muito dessa, tá? Tem essa aqui que é preto com branco por dentro também. E, bom, rapaziada. Esse aí são os itens, tá? Eu vou deixar os itens do catálogo aí no comentário fixado pra vocês aí. Tentem aí pegar os itens limiteds. Ainda tem bastante aí pra vocês conseguirem. Não dá nem pra pegar todos. Só escolhe um e já vai em busca desse. Se não conseguir, tenta pegar os outros. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Se inscreve. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Até a próxima. Tchau.